O Saber Direito apresenta um curso sobre o direito coletivo do trabalho. Nas aulas, o juiz do trabalho Cláudio Vitor de Castro Freitas analisa a estrutura e a atuação dos sindicatos. Fala sobre o Ministério Público do Trabalho nas demandas coletivas, o direito de greve e a flexibilização dos direitos trabalhistas. Além das possíveis mudanças na legislação brasileira. Olá pessoal, hoje teremos a nossa quarta aula de Direito Coletivo do Trabalho e vamos abordar um grande tema, um tema muito importante em Direito do Trabalho, que é o direito de greve. Vamos analisar, pessoal, a questão conceitual sobre a greve, o que é o direito de greve, como se dá a greve, em que permissões, em que possibilidades, em quais situações, como se dá, afinal de contas, a atuação do trabalhador, do sindicato dentro de uma greve. No que se refere à greve, pessoal, a primeira ideia que temos que ter em mente é a conceituação sobre o Instituto. Trata-se da suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Uma suspensão coletiva que acarreta a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Não adianta a gente pensar numa suspensão individual. Ah, eu quero fazer greve sozinho. Não se trata disso, pessoal. Uma paralisação simples pode ocasionar uma desídia na relação de emprego e aplicação de uma justa causa. Cuidado com o trabalhador. Temos que pensar numa suspensão coletiva, seja da categoria, seja de um setor, que ocasione, naturalmente, uma suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Pessoal, é muito importante a gente lembrar também que a greve tem que ser a última raça, a última coisa, a última situação, a última ideia que pode ser utilizada para que aquela categoria consiga alcançar os seus benefícios tão almejados. A greve não pode ser a primeira coisa que a categoria tente fazer. Ah, não consegui isso, eu quero greve. Não, a ideia é exatamente buscar a negociação coletiva, entabular uma negociação coletiva com o empregador através de um acordo coletivo ou através do sindicato dos empregadores por meio de uma convenção coletiva. Não é possível tentar uma arbitragem, aquela arbitragem de direito coletivo do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República. Caso não seja possível, aí sim, eventualmente, dentro das possibilidades constitucionais e legais, podemos aventar a ideia da greve. E a greve, pessoal, é bem importante a gente lembrar que ela passou por estágios ao longo da história, seja internacional, seja do Brasil. A greve já foi considerada um ilícito penal, era um crime, era crime praticar a greve. Vejam vocês, no Código Penal de 1890, era um crime. Na CLT, inclusive, na sua redação inicial, era considerada uma conduta criminosa. Na Constituição da República de 1937, era uma conduta antissocial que afrontava os interesses da nação. Vejam que a greve, inicialmente, ela era não aceita, ela não era aceita, aliás, ela era considerada um delito. Com o tempo, a greve passou a ser aceita, passou a não mais ser considerada um delito, mas um período de tolerância. Então, tivemos um período de criminalização da greve, posteriormente, um período de tolerância, e especialmente a partir da Constituição de 88, passamos a ter a regulamentação e a possibilidade constitucional, legal e, logo depois, legal da greve. A greve positivada na Constituição da República, em alguns de seus dispositivos, e na lei específica da greve, a Lei 7783 de 89. Então, pessoal, vejamos alguns dispositivos aqui da Constituição e da própria Lei 7783 de 89, que é a lei que regulamenta o direito de greve no ordenamento jurídico brasileiro. Vejamos agora. Vejam aqui, pessoal, especialmente o artigo 9 da Constituição nos fala o seguinte, é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º e o parágrafo 2º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penalidades da lei. Então, veja, pessoal, que o artigo 9 da Constituição traz um tratamento genérico, mas que, segundo parcela da doutrina, é um tratamento muito importante, pois ele permitiria, em princípio, a greve para qualquer tipo de atividade, em qualquer momento. Só que aí, depois, tivemos a lei 7783, que veio especificar como as greves podem ser procedidas. Não é para qualquer situação. Por exemplo, existem algumas greves que são consideradas ilegais, pois elas não são relacionadas à atividade final. Imagina a situação da chamada greve de solidariedade, que é uma greve de um setor ou de uma determinada atividade que ocorre em razão de uma outra atividade, por exemplo, ou algum outro setor que não está conseguindo a concessão de determinados direitos. Isso é vedado pela jurisprudência, porque a atividade sua é aquela que deve ocasionar a greve. Então, ainda que, em princípio, com essa leitura da Constituição, do artigo 9º, tenhamos essa ideia de greve como algo bem genérico, em verdade, em verdade, temos algum regulamento na Lei 7783 que impede esse entendimento muito amplo. Mas vejamos aqui outros dispositivos da Constituição e da lei também. O artigo 37 da Constituição, no seu inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aqui, no caso, estamos falando da greve de servidores públicos. Vamos ter uma análise específica sobre servidores públicos civis, logo, logo, especialmente em razão de julgado do STF. O artigo 114 da Constituição, em seu inciso 2º, artigo 114, caput, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 2º, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Pessoal, antes dessa redação conferida pela Emenda Constitucional 45, a Justiça do Trabalho não tinha tal competência. E essa redação da Emenda 45, pessoal, veio, obviamente, muito bem a calhar, já que o direito de greve é relacionado a uma atividade praticada pelos trabalhadores. Como poderíamos, então, desvincular uma competência de uma instituição específica para analisar as causas dos trabalhadores para uma outra que não tem qualquer ligação? Então, essa Emenda 45 veio muito bem a calhar com essa nova redação do inciso, inclusive, incluindo, na verdade, esse inciso 2º no artigo 114 da Constituição da República. E um outro dispositivo da Constituição é o 142, que fala, inciso 4º, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Ainda que vejamos, pessoal, em alguns casos, em alguns estados especialmente, inclusive, na União, algum movimento de paralisação de greve por atividade dos militares, essa situação é uma análise que se faz jurisprudencial quanto à viabilidade ou não, tendo em vista que a Constituição impede. Esse artigo 142, ele é mais específico para as Forças Armadas. Tem gente, tem entendimento, doutrina que entende nesse sentido. No entanto, de uma forma geral, esse dispositivo não se aplica tão somente para as Forças Armadas. se aplica também para as outras polícias, por exemplo, mas aí, dependendo do caso, há uma negociação que permite o retorno à atividade. Mas, em princípio, há uma vedação constitucional a esse tipo de situação. É bom lembrar também, pessoal, não comentei com vocês, mas só para ciência, existem alguns tipos, segundo a doutrina, de manifestação do direito de greve. Existe esse tipo de greve, por exemplo, a chamada greve tradicional, em razão da tentativa de negociação coletiva, que não foi obtida, a tentativa de arbitragem não foi obtida, e a categoria acaba paralisando a atividade em razão daqueles problemas relacionados à atividade, dela e não conseguem um benefício, ela acaba fazendo a greve. Temos também outros tipos de greve, chamada greve tartaruga, em que os trabalhadores diminuem o movimento, diminuem a operação, eles não param a atividade, não suspendem a atividade como um todo, eles vão fazendo a atividade de forma vagarosa, que acaba ocasionando um prejuízo ao seu empregador, forçando-o a tentar uma negociação. Temos também outros tipos de greve, por exemplo, greve por tempo determinado, específico, por um tempo determinado, greve por tempo indeterminado. Temos uma greve intermitente também, por exemplo, que é aquela que acontece em um determinado setor, cada dia em um determinado setor, na verdade, um período num setor, outro período no outro. Temos uma chamada greve nevrálgica ou trombose, que é aquela greve que é em determinado setor que ele acaba prejudicando um outro setor, como, por exemplo, a greve do setor de ferramentas numa metalúrgica. Aqui eu dei algumas classificações vindo do ilustre professor e procurador do trabalho Raimundo Simão de Mello, dentre outras classificações, mas essas que chamariam mais a atenção. E, além desse tratamento constitucional, pessoal, é importante que observemos o grande diploma regulamentador do direito de greve, que é a Lei 7783 de 89. Vejamos alguns dispositivos aqui que são de grande importância para o entendimento desse assunto. A Lei 7783 de 89, logo no seu artigo 1º, afirma que assegurado o direito de greve, competir nos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. E o parágrafo único, o direito de greve será exercido na forma estabelecida nessa lei. E aí começa o tratamento. No artigo 2º, por exemplo, fala, Esse artigo 2º, pessoal, traz uma definição legal do Instituto da Greve, dá um conceito para a greve, facilita bastante o entendimento desse Instituto para a gente. Veja o que o artigo 3º fala, aquela questão que eu coloquei logo no comecinho da nossa aula, a greve é a última rácio para que se possa conseguir algum benefício. Vejam lá, artigo 3º da Lei 7783 de 89, Então vejam, pessoal, notificação prévia para uma greve de uma atividade que não seja essencial. Está fácil essa observação. Uma greve de uma atividade não essencial, notificação prévia de 48 horas. Numa greve de atividade considerada essencial, vamos ver quais são aqui, a notificação prévia deve ser de 72 horas. Vejamos aqui, então, o dispositivo correspondente, artigo 4º desses 48 horas e o artigo 13 da Lei 7783, na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas da paralisação. Então vejam, atividade não essencial, 48 horas, atividade essencial, artigo 13, 72 horas. Mas que atividades essenciais seriam essas? Essas atividades essenciais, elas estão narradas no artigo 10 da Lei 7783 de 89. Vejam as atividades elencadas no artigo 10, pessoal. São considerados serviços ou atividades essenciais o tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica hospitalar, funerários, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e compensação bancária. E veja o que o artigo 11 fala. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Pessoal, vocês viram alguma coisa falando em percentual? Não existe. Então vejam, quando se ouve na noticiária os falando, a atividade foi parada, foi paralisada, mas o tribunal ordenou que se mantivesse 70% da atividade, 80% é análise casuística. Deve ser analisado o que pode paralisar na atividade essencial e o que deve ser mantido. Dependendo da atividade, análise caso a caso, o tribunal do trabalho vai dizer. Nesse caso, será mantido tantos por cento. Normalmente se mantém aí uma média de 70% da atividade no caso de atividade essencial. Tá ok? E vejam aqui, pessoal, que o artigo 17 da lei 7783 fala Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Ou seja, pessoal, é vedação ao lockout, chamado lockout, que é uma paralisação do empregador. Isso é proibido porque ele tenta paralisar a atividade para forçar os empregados a voltarem ao trabalho. Esse tipo de situação é vedada pela própria lei, a lei 7783 de 89. Então, vejam, pessoal, a lei de greve, a lei 7783 de 89, alguns dispositivos constitucionais tratam exatamente do direito de greve. É um direito constitucional, uma suspensão coletiva aí por parte dos empregados que aí fazem esse, podem se valer desse instituto como uma última rácio para obterem determinados benefícios coletivos que não conseguiram através de uma negociação coletiva prévia. Vamos aqui ouvir, então, a primeira pergunta sobre o tema? Então, vejam, pessoal, a pergunta é exatamente dentro disso que conversamos agora há pouco. O direito de greve é um direito constitucional, uma suspensão coletiva aí das atividades para que aquela categoria consiga o seu benefício, já que não houve possibilidade de obtenção do mesmo através de negociações prévias. Então, vejam, pessoal, o direito de greve possui essa suma importância, um direito constitucional do trabalhador, mas aí se pergunta, do trabalhador empregado ou também dos servidores públicos civis? Esse foi um tema que, durante muito tempo, foi debatido na doutrina, foi debatido na jurisprudência e aí chegou ao Supremo Tribunal Federal através de alguns mandados de injunção. Mandados de injunção, que são institutos específicos para suprir omissão legal, tema esse que recentemente recebeu o tratamento da Lei 13.300 de 2016. No entanto, à época, não havia qualquer tratamento acerca do mandado de injunção e também a lei, aliás, a Constituição, no seu artigo 37, que liamos agora há pouco, quando fala do direito de greve de servidores públicos, no seu artigo 37, inciso 7, fala de lei específica. Então, se trataria, segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, de uma norma de eficácia limitada. Alguns entendiam como uma norma de eficácia contida. No entanto, majoritariamente, inclusive na jurisprudência, se entendeu como uma norma de eficácia limitada dentro daquela classificação já conhecida por todos, José Afonso da Silva. Então, como permitir, como viabilizar o exercício do direito de greve do servidor público civil dentro de um ordenamento que exige uma legislação específica para o seu tratamento? Até porque, segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, a atividade do servidor público civil, como um todo, em princípio, deve ser considerada como essencial, já que ele serve ao público. Então, como poderíamos analisar, viabilizar, eventualmente, esse tipo de situação? E foi exatamente isso, pessoal, que chegou ao STF, através de alguns mandados de injunção, para que o STF, através de decisão judicial, suprisse essa lacuna normativa do ordenamento jurídico brasileiro. Trouxe aqui para vocês um julgado, a parte do julgado, do mandado de injunção número 708, Distrito Federal. Vou ler aqui que é uma decisão paradigmática e muito interessante. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei nº 7783, de 89, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultada o juízo competente a fixação de regime de greve mais severo em razão de tratarem de serviços ou atividades essenciais. Lei nº 7783, de 89, art. 9 a 11. Nessa extensão, no deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei 7701, de 88, no que tange a competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve dos servidores públicos que sejam suscitados até o momento da comatação legislativa específica da lacuna hora declarada. Continuando, Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional ou abranger mais de uma região da Justiça Federal ou ainda compreender mais de uma entidade da Federação, a competência para o dissídio de greve será do STJ, por aplicação analógica do art. 2º, inciso 1º, alinear da Lei 7701, de 88. Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da Justiça Federal, a competência será do TRF, aplicação analógica do art. 6º da Lei 7701. E para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da Federação, a competência será do respectivo TJ. As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo TJ ou TRF com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais ou estaduais ou federais. Vejo que a primeira parte, então, desse julgado pessoal, desse M.I., desse mandado de injunção 708, que eu só transcrivi essa parte que o importa aqui para a gente, ele vem dizendo exatamente da questão da competência. Quem que vai analisar esse tipo de greve? Servidor público civil. Não estamos falando de servidor trabalhista, eventualmente alguma entidade pública municipal, por exemplo, que existem alguns ainda no Brasil, em que o regime é o seletista. Nesse caso, regime seletista, pessoal, art. 114, inciso I da Constituição, competência da justiça do trabalho. O problema é se o servidor público civil, ele é regido por estatuto e não pela CLT. Então, vejo que o STF, nesse julgamento, dirimiu essa questão da competência do servidor público civil, de acordo com o âmbito de atuação aqui. Se o servidor público civil for federal, a atuação será do TRF. Se ele for estadual, atuação do respectivo TJ. Agora, se o servidor público civil abranger mais de um ente político, mais de uma organização, especialmente os federais, aí a competência será diretamente do STJ. Se for em diversas unidades da federação, que não aquele de abrangência específica de um TRF, já que nós temos cinco TRFs no Brasil, a competência será do STJ. Então, vejam, pessoal, ou a competência será do TJ, TRF ou STJ. Não há competência originária do STF para análise de greve de servidores públicos civis. Então, servidor público civil municipal estadual, TJ, servidor público civil federal, aí TRF, ou dependendo se for mais de um ente político que abranja mais de um TRF, vai para o STJ. Ok, questão da competência ficou tranquila nesse mandado de injunção. Agora, vejam uma decisão um pouco mais recente, que ainda que já fosse um entendimento anterior do STF, mas agora ele veio a confirmar esse entendimento e que acabou pegando algumas pessoas de surpresa, ainda que, repito, já fosse um entendimento balizado no STF, inclusive no STJ. Recurso extraordinário com repercussão geral, número 693456, 693456, recurso extraordinário com repercussão geral, julgamento em 27 de 10 de 2016. Nesse contexto da lei, nos termos do artigo 7º da lei 778389, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias da paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento dos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho. Pessoal, esse julgamento com repercussão geral, 2016, final de 2016, pegou muita gente de surpresa, mas, reitero, já era a orientação do STF anteriormente. A diferença é que agora, com essa repercussão geral concedida, todos os demais casos que versem sobre o tema vão ocasionar a mesma consequência, qual seja o corte do ponto do servidor público civil que deflagra uma greve desde que essa ressalva é importante porque existe na Lei 7.7.8.3, artigo 7º, desde que essa greve não seja exatamente por não pagamento salarial. Então, vejam, pessoal, cuidado, não é simplesmente dizer que vai cortar o ponto do servidor porque ele fez a greve. Se ele está fazendo a greve exatamente porque não estão pagando o salário dele, é uma coisa. Agora, se ele faz a greve de uma maneira geral, é outra coisa. Uma ponderação que a jurisprudência também faz é que esse corte não é automático. Esse corte pode ser evitado desde que, por meio de negociação entre as partes, possa haver a reposição do serviço. por meios de horas extraordinárias, eventualmente, com compensações depois. Então, a ideia é compensar trabalhando um pouco mais para repor aquele período que anteriormente foi suspenso em razão da greve. Então, cuidado aqui, pessoal, que esse julgamento é interessante. Dá agora repercussão geral ao caso. O Brasil todo pode aplicar essa decisão de uma maneira geral pelo regime da repercussão geral do recurso extraordinário. e o corte do ponto não será automático. Cuidado com isso, tá, gente? Eventualmente, quem for fazer alguma prova específica sobre o assunto, cuidado. Não é simplesmente dizer vai haver o corte do ponto. E esse cuidado, reitero para vocês, deve ser observado na hipótese em que a greve é deflagrada exatamente por conta de não pagamentos daqueles salários, daqueles vencimentos ou alguma outra situação específica que realmente justifique aquela suspensão do contrato de trabalho, suspensão das atividades. Tá ok? Trouxe aqui também, pessoal, algumas OJs, né, orientações jurisprudenciais do TST, lá da sua SDC, né, Sessão de Edicídios Coletivos. Veja algumas OJs que eu achei mais importante aqui trazer para a gente. OJs 10, 11, 12 e 38. Vejam lá. A OJ 10 da SDC. Greve abusiva não gera efeitos. É incompatível com a declaração de abusividade do movimento grevista ou estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máxima. Então, vejam, pessoal, uma greve considerada abusiva, por exemplo, pelo tribunal, ela não pode gerar efeitos. O abuso de direito, eventualmente com a aplicação do artigo 187 do Código Civil, que fala do abuso de direito, ele não pode ocasionar uns efeitos como se o contrato estivesse em vigor. Se aquela greve é considerada abusiva, por exemplo, quando se faz uma greve sem tentar negociar previamente, ou quando a categoria aceita aquele reajuste, mas mesmo assim faz a greve, ou, por exemplo, quando conseguiu aquele reajuste salarial, está sendo pago e diz que não está sendo pago e faz a greve. Vai dizer que não está pagando e para justificar a greve, quando aí não tem nada, não tem nenhum motivo daquele elencado. É uma greve abusiva. Por ser abusiva, não cabe se afirmar em pagamento de salários e outros benefícios no momento, pelo período dessa greve. Greve abusiva não gera efeitos. O OJ número 10 da SDC do TST. Temos algumas outras aqui, vou ler para vocês. O OJ número 11 da SDC do TST. É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado direto e pacificamente solucionar o conflito que lhes constitui objeto. Já ponderamos aqui questão doutrinária, questão jurisprudencial. Está na lei 7783 e a OJ número 11 da SDC do TST reafirma, bate na tecla para que não haja qualquer dúvida sobre esse assunto. não tentou negociar previamente, minimamente, chamar a mesa de redonda, a mesa de conversas, não tentou uma negociação coletiva prévia, a greve é abusiva e por ser abusiva, aí é só puxar o OJ número 10, não gera efeitos. Cuidado então aí, tá pessoal? Só faço uma observação, pessoal. Claro que é natural, eventualmente o empregador ou o sindicato de empregadores negociando com o sindicato de empregados, no caso da greve, que naquele período há o pagamento, vai haverá pagamento, ou naquele período não teve trabalho, mas vai haver compensação, então tudo vai depender de uma negociação entre as partes. Agora, sem negociação, presumindo-se pela aplicação da lei, jurisprudência e doutrina, greve abusiva não gera efeitos. Lembrando, pessoal, claro, por que disso? Que a negociação coletiva, ela é aplicada para as categorias que foram, naquele momento, negociaram de forma livre. Se eventualmente, ainda assim, que a greve, em princípio, seja abusiva e a parte de negocio que vai pagar não teve problema algum, é abusivo, tudo bem, aí, como se diz aí, são outros 500, é outra análise, mas em regra, é isso aqui, como eu li para vocês, OJ 10 e 11, greve abusiva, não gera qualquer efeito. Quaisquer efeitos, aliás. A OJ número 12, pessoal, essa OJ foi cancelada, mas temos que ler exatamente para interpretar a contrário senso, não se legitima o sindicato profissional a requerer judicialmente a qualificação legal do movimento paredista que ele próprio fomentou. Interpretando a contrário senso, já que ela foi cancelada, se legitima o sindicato profissional a requerer judicialmente a qualificação legal de movimento paredista que ele próprio fomentou. O sindicato movimenta aquele movimento paredista, ele fomenta, aliás, o movimento paredista e requer a declaração da validade daquela greve ou, eventualmente, da abusividade, ele pode, tranquilamente, essa OJ foi cancelada e essa interpretação a ser dada. E a OJ 38, pessoal, é abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na lei 778.389. Vejam que a lei, como disse para vocês, não fala de percentual. Imagine uma situação em que chega ao tribunal um dissídio coletivo de greve, por exemplo, em que o tribunal fala deve ser mantido 70%, 50%, 60% desse tipo de atividade bancária, transporte público, algo que o valha. Se não for respeitado, consequentemente, efeito reflexo da decisão, a greve é abusiva e não pode gerar efeitos. Vamos chamar aqui, então, uma segunda pergunta, pessoal, sobre o tema. O servidor público civil pode fazer greve? Veja, então, pessoal, essa questão no servidor público civil fazendo greve conforme entendimento do STF na análise de mandados de injunção. Podem dar uma olhada especialmente no M.I. 708, 712. São decisões bem interessantes, bem importantes sobre o tema. Nesse caso, o STF, por inexistente legislação específica, permite a greve de servidores públicos civis, só que faz aquela ponderação que eu disse para vocês que, eventualmente, pode haver o corte do ponto desde que essa greve não seja deflagrada exatamente por ausência de pagamento de vencimentos. Então, temos que analisar caso a caso, mas pela jurisprudência atual, sim. Só faço um acréscimo, essa decisão do STF, essas decisões em mandado de injunção, suprindo a lacuna normativa, elas possuem uma natureza jurídica interessante, que é a natureza jurídica de sentença de teor aditivo. Sentença de teor aditivo é uma interpretação, aliás, uma importação da doutrina italiana, que significa que há uma lacuna e essa sentença acaba suprindo essa lacuna, basicamente, a definição é essa, sentença de teor aditivo do direito italiano. E, pessoal, aqui para a gente fechar a nossa aula sobre o direito de greve, vou trazer para vocês algumas práticas que são consideradas práticas ou condutas antissindicais e também alguns pontos relacionados aqui à atuação da justiça do trabalho, seja uma atuação, especialmente na atuação prévia relacionada ao direito de greve, especialmente dos decídios coletivos. Um tema um pouco mais recente. Então, veja, pessoal, como já ponderei para vocês, a atuação na greve deve ser uma atuação constitucional, deve ser uma atuação legal, uma atuação não abusiva, que a ideia é exatamente aquela de buscar algum benefício para aquela categoria que não foi obtido por meio de negociação coletiva. Ok. Para esse tipo de atuação, é de extrema importância a atuação dos sindicatos, especialmente dos seus membros da diretoria. Tanto assim não é a importância tão grande da atuação sindical, dos membros da diretoria sindical, que a Constituição e a própria CLT conferem a estabilidade ou a garantia provisória no emprego desses membros que atuam em nome de uma categoria dos empregados. ocorre que existem algumas situações, pessoal, mas no direito estrangeiro, por exemplo, no direito norte-americano, em que algumas práticas, algumas condutas antissindicais, elas são praticadas pelo próprio empregador em relação aos sindicatos e em relação aos membros que fazem parte desse sindicato. infelizmente, algumas dessas práticas, elas acabam refletindo em outros ordenamentos, inclusive no direito trabalhista, em que já se verificou a prática de algumas situações como essas aqui que eu vou narrar para vocês. Mas, ainda que não seja uma situação muito normal no direito brasileiro, uma situação mais no direito estrangeiro, realmente, algumas hipóteses elas foram verificadas. Vejam aqui as principais que eu vou trazer para vocês, tá, pessoal? A primeira delas é a chamada Yellow Dog Contracts. Yellow Dog Contracts. Chamada, uma tradução literal, os contratos dos cães amarelos, digamos assim. O que acontece, pessoal? É a hipótese em que o empregado ele firma com o seu empregador um compromisso de não fazer parte daquela entidade sindical não se filiar, não fazer parte de uma maneira geral daquele sindicato no momento da contratação, ou seja, para a sua contratação ele preenche num formulário essa ideia, esse vínculo dele, eu não vou participar de sindicato, não participo e nem vou participar de sindicato, estou fora de sindicato. Ele firma no momento da contratação e, inclusive, essa ideia deve ser para a manutenção do emprego, pode depois ser reafirmado, é o chamado Yellow Dog Contracts. Isso no direito brasileiro é totalmente vedado uma conduta antissindical, ainda que de vez em quando esse tipo de situação surja na jurisprudência. Existem outras hipóteses, pessoal, a chamada Misela Index, uma ideia chamada de colocar no index, colocar na lista negra, que é uma lista que circula entre os empregadores sobre aqueles empregados que possuem uma prática sindical forte. Imagine algumas determinadas empresas, determinadas atividades em que elas circulam, tem um contato, os empregadores têm uns contatos entre si e sempre informam, ó, fulano saiu daqui da empresa e ele tem aqui, já foi dirigente sindical, não parava de encher meus ouvidos, tinha estabilidade, não podia fazer nada, então cuidado com ele, que ele é sindicalista ferrenho. Então, é uma situação chamada de Misela Index, colocar na lista negra, colocar no index, que também já foi verificada em alguns casos no direito brasileiro. É uma situação bem comum no direito estrangeiro, especialmente norte-americano, mas aqui também já foi visualizado, pessoal. E tem também uma outra situação que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, chamada Company Unions, em que o empregador, ele, propriamente dito, ele controla os movimentos do sindicato. O sindicato vira uma marionete na mão do empregador, ele que vai saber, ele que vai dizer como fazer, como atuar, acaba sendo manipulado, digamos assim, pelo próprio empregador. Uma conduta que é um pouco menos difundida aqui, um pouco menos visualizada, mas que, repito, já foi visualizada, tem casos desses julgados já, exatamente, falando sobre a vedação desse tipo de prática. Então, vejam, pessoal, essa atuação de sindical, ela possui uma grande importância, essa estabilidade ou garantia provisória no emprego dos representantes e dos empregados nas entidades sindicais e o direito de greve como uma última raça, o último motivo para a atuação dentro da ideia de buscar direitos coletivos do trabalhador. Existe uma situação mais recente, pessoal, que é bom que vocês tenham conhecimento sobre a atuação da justiça do trabalho no momento do direito de greve. Não é somente a atuação da justiça do trabalho para inviabilizar, por exemplo, uma greve abusiva ou para analisar um dissídio coletivo de greve e ali produzir uma determinada sentença normativa que deverá ser aplicada dentro do seu poder normativo, mas aqui, pessoal, é uma situação de atuação prévia do judiciário trabalhista. E vou trazer para vocês uma novidade que é o ato número 168 do TST, do gabinete da presidência do TST, é o ato número 168 do gabinete da presidência do TST de 4 de abril de 2016, que lhe dispõe sobre os pedidos de mediação e conciliação pré-processual de conflitos coletivos no âmbito do TST, considerando que a resolução número 125 do CNJ estimula a valorização dos meios adequados de solução de conflitos enquanto política judiciária e o novo CPC. Então, vejam, pessoal, essa atuação aqui do TST numa fase pré-processual. Então, vejam que a atuação da justiça, do judiciário trabalhista, ele vai acabar transbordando aquela função meramente judicial de receber o conflito e produzir uma sentença normativa ou tentar eventualmente um acordo em discídio coletivo para tentar uma produção pré-processual. E a ideia, pessoal, é exatamente dentro desse novo contexto de conciliação, de mediação, falamos numa aula específica, conciliação, mediação, arbitragem, meios autocompositivos, heterocompositivos e essa ideia vem muito valorizada no novo CPC especialmente. O próprio CNJ já vinha valorizando bastante esse tema, vejam a resolução 125 do CNJ, o novo CPC fala em vários momentos da questão conciliatória, já reiterei para vocês que na própria CLT também fala da questão conciliatória, mas o novo CPC dá bastante valor a essa questão conciliatória, inclusive, e esse é o grande objetivo, para evitar maiores demandas judiciais, evitar exatamente desafogar o judiciário. Como sabemos, pessoal, a grande crítica, uma das grandes críticas ao judiciário é o volume de processos e a demora na solução dos litígios. Mas esse tipo de situação, pessoal, como também de nosso conhecimento, ele se dá tendo em vista motivos sociais. E esses motivos sociais são vários. Por exemplo, o encurtamento do distanciamento entre a sociedade e o judiciário, o maior conhecimento da sociedade acerca dos seus direitos, uma facilitação do acesso à justiça, que vocês já devem conhecer naquela doutrina italiana de Mauro Capeletti e Bryant Garth, que falam exatamente daquelas ondas renovatórias do acesso à justiça, do acesso aos mais necessitados, dos direitos coletivos, de meios extra-processuais para a solução de dissídios. Então, todo esse apanhado, a redução do custo dos processos, por exemplo, no juizado especial não há pagamento de custas, na justiça trabalhista o empregado raramente paga algum valor de custas, já não paga depósito recursal. Então, essa ideia de reaproximação e de conhecimento do judiciário por parte da sociedade naturalmente acarretou um aumento do volume dos dissídios, de uma maneira geral, seja na área trabalhista, seja na área civil, na área comum. E também, pessoal, bom lembrar, e esse é um momento muito importante para lembrar disso, a crise econômica brasileira, especialmente nos últimos tempos, no último ano também, especialmente, vem acarretando um aumento do volume das demissões, um aumento das quebras nas bancarrotas de inúmeros empregadores, infelizmente, em razão desse novo movimento que pegou, de fato, o Brasil e muitas pessoas de surpresa. Então, o aumento do litígio na área trabalhista foi visualizado, na área civil foi visualizado, contudo, consequência também dessa crise econômica, já que algumas pessoas pararam de pagar os seus contratos, os empregadores não conseguiram mais arcar com os seus empregados, então, esse movimento acabou ocasionando o aumento da litigiosidade também, dentre aqueles outros motivos agora há pouco elencados, que são muito bem tratados pela sociologia do direito. E a ideia, então, pessoal, do TST é evitar essa ida ao judiciário por meio de uma tentativa conciliatória pré-processual que se dá de acordo com esse ato. No âmbito do TST, não há uma regulamentação de uma maneira geral nos outros TRTs, ainda que um ou outro esteja tentando exatamente a mesma ideia, que é bem interessante para evitar exatamente essa delonga processual, ajuizamento de demanda e mais processos para julgar, essa ideia de conciliação pré-processual é bem interessante, então, esse ato número 168 do gabinete da presidência veio muito bem a calhar e veio a tentar diminuir esse volume de processos e solucionar de forma mais celere o dissídio, a situação antes de um dissídio ajuizado. Então, dê uma olhadinha nesse ato, é bem interessante e vem nessa onda de conciliação, mediação que o novo CPC trouxe muito bem. E também é importante destacar, pessoal, uma súmula vinculante bem interessante do STF que fala da questão da competência da justiça trabalhista. Vejam lá, súmula vinculante 23, a justiça do trabalho é competente para processar e julgar ação possessora ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Pessoal, competência trabalhista decorrente de uma relação de trabalho. Então, acaba sendo uma decorrência natural de uma relação de trabalho. Os trabalhadores vinculados a uma determinada empresa não podem praticar atos abusivos ligados ao direito de greve, isso já é uma vedação da própria lei 7783 e eventualmente imaginando uma hipótese em que esse direito abusivo viola um direito possessório do empregador é permitido a esse empregador o ajuizamento de uma demanda possessória mais conhecida como interdito proibitório, interdito proibitório que é um abuso de direito por parte dos empregados que por exemplo resolvem fechar a agência e ninguém entra e ninguém sai. Então é permitido esse tipo de situação interdito proibitório para evitar toda essa confusão e um prejuízo possessório a este empregador. Competência da justiça do trabalho dentre aquelas outras que analisamos relacionadas a declaração da abusividade de greve agora essa questão relacionada interdito proibitório a análise de quais direitos podem ou não ser concedidos especialmente por meio de dissídio coletivo de greve que o dissídio coletivo de greve ele é ele possui uma natureza econômica e uma natureza jurídica também eventualmente então ele acaba sendo o meio do caminho entre jurídico e econômico tanto que alguns entendem que não teria muito a natureza específica mas majoritariamente se entende que é um dissídio específico de greve ao lado do dissídio econômico e ao lado do dissídio jurídico então veja pessoal que a competência trabalhista através da emenda 45 de 2004 com a nova redação do artigo 114 da constituição conferiu essa ampla competência da justiça do trabalho para que analise todas as demandas relacionadas ao direito de greve seja na fase pré-greve no momento da greve e o pós-greve e seja a análise pré-processual quanto a análise processual então quanto ao tema pessoal vamos aqui chamar e ouvir outra pergunta o poder normativo da justiça do trabalho ainda existe? então vejam pessoal essa atuação da justiça do trabalho no exercício do direito de greve ela possui uma grande importância especialmente através como disse para vocês da emenda constitucional 45 de 2004 que veio a dar essa redação nova ao artigo 114 da constituição então essa atuação é pré-momento da greve ou durante a greve e inclusive no momento pós-greve eventualmente qualquer lesão ao trabalhador ou ao empregador que possa acarretar daquela greve desde a simples declaração de abusividade quanto para a prática para proferimento de sentenças normativas em dissídio coletivo de greve então a atuação é muito ampla no momento anterior durante e após o momento de greve inclusive com esse novo ato que eu falei para vocês aí que tenta a questão conciliatória da greve é importante pessoal a gente analisar esse direito de greve que é um direito muito digamos do nosso dia a dia a gente acaba ouvindo muitas situações relacionadas ao direito de greve seja do trabalhador regido pela CLT seja do trabalhador do servidor público civil municipal estadual federal então é um tema que a gente ouve muito essa esse falar nos noticiários e é importante destacar também pessoal a atuação de um órgão específico que é o Ministério Público do Trabalho que ele sempre está fiscalizando essas atuações de greve especialmente em greve de atividades essenciais no caso de greve de atividade essencial o MPT ele sozinho pode ajuizar o dissídio de greve o MPT pode analisar eventuais situações antes mesmo de ajuizar pode analisar se aquela greve está sendo legal se o empregador está fazendo correto ou não por meio de inquérito civil antes mesmo eventualmente de ajuizar uma demanda especialmente ações civis públicas no caso que se constatar alguma violação a direitos do trabalhador naquela greve que foi por exemplo vedada pelo empregador então o MPT possui uma atuação bem interessante na greve e é bom destacar pessoal que eventuais abusividades do direito de greve podem acarretar não só problemas trabalhistas mas podem acarretar eventuais delitos eventuais crimes e também eventuais ilícitos civis eventuais lesões por exemplo ao patrimônio do empregador e eventuais lesões relacionadas a contratos que são desfeitos ou violados pelo exercício abusivo do direito de greve então pessoal lembrando aqui de uma maneira geral para a gente pontuar para a gente encerrar essa nossa aula essa questão da greve lembrando que a greve é uma suspensão coletiva do contrato de trabalho pode ser por diversas modalidades aí que temos mas basicamente a própria lei 7783 coloca a greve como uma suspensão coletiva pode ser por prazo determinado ou indeterminado segundo o Raimundo Simão de Mello então tem aquelas classificações que coloquei para vocês segundo o STF é permitido é permitida a greve do servidor público civil desde que estabelecidos aqueles parâmetros elencados especialmente nos mandados de injunção 708 712 por exemplo e é importante a gente observar essa atuação da justiça do trabalho como um grande pacificador no exercício do direito de greve especialmente em razão desse ato número 168 do gabinete da presidência do TST nessa nova onda de tentativa conciliatória e de mediação prévio a eventual processo ajuizado na justiça ok pessoal então encerramos aqui nossa aula sobre direito de greve muito obrigado pela sua atenção e até a próxima tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode